Música Fala ai galera de buenas, vou ensinar vocês a criar um contador de inscritos, um aplicativo de contador de inscritos pro canal de vocês, é bem fácil, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar desse site aqui, assim que vocês abrirem vocês copiem o link, eu estou deixando aqui o link do site na descrição do vídeo, se você não sabe mudar o nome, que vai abrir com um nome randômico de canal, você clica aqui no meu caso, está escrito editor Z, é só clicar no nome do canal que aparecer para vocês, colocar o nome do seu canal, dar um ok que ele acha, certo? Aí é só vir aqui nesse aplicativo chamado APK Creator, que eu estou deixando o link para download para a versão de Android, eu não sei se tem para iOS, provavelmente não, mas quem tem Android é só abrir e vai dar de cara aqui com essas opções. Nessa primeira você cola o URL do site, aqui você dá o nome, contador de inscritos, vocês podem dar o nome que vocês quiserem, no caso eu vou colocar contador de inscritos, que é um contador de inscritos, aqui é o URL do ícone, você pode colocar uma imagem na internet, cola o link, ou pode upar das que você já tem clicando na setinha, eu vou upar uma que eu tenho já, que é o ícone do meu canal, só para dar de exemplo. Aí se você quiser ver como é que está o ícone, é só vir aqui em cima, clicar nesse I, que é de ícone, que ele mostra como é que está, e depois é só clicar no Android que ele volta aqui, tá bom? O número da versão eu vou colocar 3.0, porque senão o meu vai dar erro na hora de fazer, tá? Mas vocês colocam aqui 1.0, eu estou colocando 3.0 porque eu já fiz 2 de exemplo, tá? E aqui vocês colocam em inglês, e-mail tem que ser um e-mail válido, nessas opções vocês podem colocar aqui nem o meu, né? automático, para virar automático a tela, aqui enable, e aqui para poder salvar no cartão de memória, essa do meio aqui, é aquela barra de empurrar com o dedo na tela, tá? E aí vocês dão, eu aceito, eu vou cortar porque eu vou ter que colocar o meu e-mail, e eu volto aí no próximo passo, tá? O procedimento ele vai demorar até no máximo 1 minuto, depois que você clicar em Create, porque ele vai carregar umas configurações, e vai depender da potência do seu smartphone e da conexão com a internet, tá? Então, bora lá Beleza galera, após, quando chegarmos nessa tela, que ele já vai ter carregado tudo, que vocês não viram uma tela anterior, mas não é nada relevante, é só uma tela de loading praticamente Aí vocês cliquem aqui para baixar o APK, cliquei na folhinha Ele vai dar essa mensagem, porque é normal, é um formato APK ou Android Avisa, mas não tem problema, é só dar um ok, no meu caso eu não vou baixar, porque eu já tenho ele instalado Mas antes de baixar galera, vocês vão em configurações, segurança, e habilita para instalar fontes desconhecidas, senão ele não vai instalar E aí instalado ele vai ficar desse jeito, ó Nesse caso aqui é o meu ícone, eu vou abrir Se ele tiver com o nome do canal de outra pessoa random, que é só fazer aquilo que eu ensinei, clicar no nome e alterar Que nem é que agora acabou acontecendo, então deixa eu colocar o nome do meu canal E tá aí galera, então se gostou deixa o like, compartilha, comenta aí o que você achou, beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo e fui! Tchau! 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 Tchau!